Olá, seja bem-vindo ao nosso papo de redação, uma conversa animada sobre os bastidores da política e da economia que toda semana a gente trava aqui no nosso estúdio móvel com os jornalistas Helena Chagas, Andrei Meirelles e Sheila Damorim. Nessa conversa a gente avalia todos os acontecimentos mais importantes da semana. Dessa vez estacionamos o nosso estúdio móvel diante de um dos pontos turísticos de Brasília, a Ponte JK, que daqui também a gente pode ver o centro da cidade de Brasília, onde está a esplanada dos ministérios, palco de todo o cenário dessa confusão política e econômica que a gente discute toda semana. Como a gente faz em geral, vamos começar pelo final. Eu acho que um dos assuntos na área política pelo menos mais importante da semana foram as declarações da advogada Beatriz Cata Preta dizendo que se sentia ameaçada, ela é advogada do pessoal da Lava Jato, e se sentia ameaçada e portanto estaria abandonando a carreira. Como é que vocês viram essas declarações dela? Foi muito forte, foi muito intenso. Ela não chegou a dizer com todas as letras por quem ela estava sendo ameaçada, mas acho que ela insinuou muito claramente que ao falar em CPI da Petrobras, que é controlada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao falar que as coisas começaram a acontecer depois que o Júlio Camargo denunciou o presidente da Câmara, então ela apontou todas as pistas para cima do Eduardo Cunha. E ela até cita, os convocaram, que já aprovaram a convocação dela da CPI. Isso, não, eu ouvi falar essa semana assim, se o Eduardo Cunha estivesse na mão do Sérgio Moro, ele já estava preso, porque por muito menos o Sérgio Moro prendeu gente dizendo que estava obstruindo as investigações, atrapalhando as investigações, intimidando testemunhas. Agora, Helena, eu vi uma coisa assim, eu acho que me surgiram muitos questionamentos a partir do depoimento dela, porque sem querer defender o presidente da Câmara, mas apenas pegando as declarações dela, ela disse que o Júlio Camargo tinha muito medo e por isso na primeira delação ele não falou em Eduardo Cunha, e por isso na segunda delação ele não falou em Eduardo Cunha, mas que depois ele perdeu o medo. E no entanto ela foi embora. Eu fiquei com mais dúvida do que esclarecida. Eu acho que ali ficou mal, tem muita coisa mal explicada. Faltou alguma coisa. Por que a pessoa perdeu? É estranho o senso. Faltou alguma coisa. Faltou ela dizer o seguinte, olha. Mas isso eu acho que ficou claro. O que é a ameaça vilada que ela recebeu? Foi um bilhete, foi um recado, foi um intermediário. Foi um intermediário. Faltou ela explicar isso aí. Uma pedra no vinho do carro. Porque o que acontece é o seguinte, foi só o fato dela ter sido convocada pela CPI, que já é um fato... Mas não é suficiente. Já é uma intimidação. Já é uma intimidação. A CPI inclusive está sendo usada de uma forma que pode confundir com esse negócio de obsessão de justiça. Está ali a serviço mesmo dos interesses do deputado Eduardo Cunha. Não dá para disfarçar isso. Ele manda ali mesmo. Ele manda, isso é muito claro. Agora, faltou ela dizer o seguinte, o que foi? Já que ela resolveu falar, porque antes ela não tinha falado, foi entrevista, foi legal, foi um furo da Globo, mas faltou ela dizer alguma coisa. Não, porque ela ainda, assim, essa parte que a Cília falou também é verdade. Porque ela fala, ele foi pela fidedignidade das informações para poder se beneficiar do instrumento da relação premiada. Quer dizer, mas isso também não ficou claro. Mas foi a terceira vez que ele voltava. É, mas ao mesmo tempo. E aí ele morria de medo e de repente não tem mais medo. Ficou mal explicado, a gente não sabe o que se passou ali. Mas o que eu acho? O que se desconfia é que os procuradores, por outros caminhos, começaram a ver que ele estava omitindo fatos. E é ameaça. Chegou o procurador para ele, deu um dá ou desce nele, ou você conta tudo, ou nós cancelaram. Gostaram ele na parede, a delação. A sua delação obrigada, você vai presa. Mas o medo dele, da família, de tudo. Mas aí, ou você vai para a cadeia, aí sim. Aí você vai para o benefício. Aí o medo da prisão. Aí o medo da prisão falou mais alto, eu acho. Mas tem uma outra coisa ali. Agora, só um minutinho, tem que ser uma ameaça muito grave. A mulher fechou o escritório, ameaça a família. Tem que ser alguma coisa muito séria, gente, que é isso que o Andrei falou, que ela não explicou. Também com essas delações, nove delações premiadas que ela fez intermediação, eu acho que ela já ganhou o suficiente para viver o resto da vida muito bem. Mas a questão é a questão é a seguinte, o Júlio Camargo, e isso não está sendo muito divulgado, ele já prestou um depoimento à Procuradoria Geral da República, não é só lá o Moro, não. E a gente não está divulgado isso ainda. É isso aí, não está divulgado. Ninguém sabe o que ele disse. É porque as divulgações são sempre seletivas, são pedaços. Não, é porque o que está sendo na Procuradoria Geral da República não tem nada divulgado até agora. Não, está tudo em sigilo. Vai ser divulgado quando forem feitas denúncias. Foram feita denúncia, foi apresentado no moratório. Aliás, gente, na semana que vem tem eleição para o Procuradoria Geral da República. Na quarta-feira, dia 5. Quarta-feira. Agora, eu acho, eu ouço dizer que o Janot não vai denunciar ninguém na segunda nem na terça, porque seria meio mal interpretado, eleitoreiro, para influenciar a eleição. Então, eu apostaria mais a partir de quinta ou sexta-feira, essas denúncias da semana que vem. A 17ª fase da operação. A semana que vem, possivelmente, será uma das primeiras, né? Aliás, a semana que vem vai ser uma semana, assim, repleta de coisas, né? Vai ter o programa do PT, por exemplo, que vai ser já das redes sociais, vai dar o presente Dilma, o Lula gravou. Tentando já uma vacina para evitar o movimento do dia 16 de agosto. E já existe um movimento nas redes sociais para um panelaço para acompanhar o programa do PT. Mas eles querem imprimir uma agenda positiva agora, querem tentar dar ânimo para as pessoas. Há uma vacina porque o PSDB também vai para a televisão para chamar o povo para ir para a rua. Então, a briga foi para a televisão, essa briga continua apesar do recesso do Congresso. Agora, acho que as articulações de bastidores para esse retorno estão, o recesso acaba, né, gente? Então, eu acho que o que tem de importância na semana que vem é o Congresso voltar ao trabalho e sinalizar se vai ou não vai votar o que resta ali de ajuste fiscal. E que nesse momento em que a Standard & Poor's, não é, rebaixou, né, o rei... Não chegou a rebaixar, não chegou a rebaixar. Mudou a perspectiva. Mudou a perspectiva para negativo, exatamente. Mas acontece o seguinte, ele assinalizou, posso rebaixar. É importante observar o que o Congresso vai fazer, né? É, porque aí é o Brasil, né? O que vai acontecer nessa semana? Eles vão continuar aprovando criação de despesas? Eles vão continuar engavetando ajuste fiscal? Eles vão ter que assumir uma responsabilidade pelo futuro e provável rebaixar o que é o que vai acontecer. Agora, eu acho que a gente podia abrir uma janelinha para a Sheila falar. Sheila, porque essa coisa da Standard & Poor's, todos esses índices que saíram essa semana... Não, é, a semana foi recheada... Muito complicado para voltar no clima desse político. Mais uma semana recheada de indicadores ruins na economia, né? Não é só a Standard & Poor's. A Standard & Poor's, ela sinalizou, ela está dizendo o quê? Ó, estou com a caneta e qualquer hora posso botar um menos aqui. Que é tudo que o governo não quer. Sim, a fazenda já veio falar que não tem necessidade. Daí esse corte para mostrar que a dívida tem sustentabilidade. Quer dizer, o governo e todo mundo produtivo brasileiro, né? Porque não interessa ninguém, assim. Não, não interessa para ninguém. Para a gente, para a população, apesar das pessoas acharem que isso não tem a ver com a vida delas, mas isso prejudica toda a cadeia da economia, entendeu? Desde os juros, os investimentos. Então, tem fundos estrangeiros que só podem investir em papéis de dívida de países considerados nível de investimento. Se o Brasil é rebaixado, ele perde esse grau. Então, pelo próprio estatuto do fundo, ele tem que se desfazer desses papéis. Então, é ruim. É uma tragédia, ainda mais nesse momento. Porque você perde o interesse de quem passa a desconfiar. E quem está aqui, mesmo que não quisesse tirar o dinheiro, é obrigado a tirar, porque o regulamento dos fundos de investimento prevê isso. Só pode aplicar em papel. E a saída para eles está na mão do Congresso, que está numa crise também. Mas não está só na mão do Congresso, Helena. Mas, assim, é que não está só na mão do Congresso. Não está só na mão do Congresso. Não está só na mão do Congresso, não está só na mão do Congresso, não está só na mão do Congresso. O líder do governo na Câmara, do PT, disse o seguinte, ah, essas agências aí vão embora, não nos interessa a opinião dessas agências, etc. Líder do governo. Mas como assim, não está esclarecendo. Foi uma declaração extrema. É mais louca, tinha uma louca. Foi extremamente infeliz. Olha só, por que a gente está com um dos juros mais altos do mundo? E hoje, semana, o Banco Central aumentou de novo os juros. E afeta toda a economia. Quer dizer, as agências, por mais que você não queira, você não quer saber a opinião dela, o resto do mundo quer. O resto do mundo quer. Aí a gente vai ver no Congresso Nacional até que ponto esses políticos estão interessados em que o Brasil se saia ou se vire bem ou não. Porque nesse momento, votar gastos para o governo, dificultar uma economia, quer dizer, um ajuste, só ajuda estando em uso. Mas agora o Congresso é importante para quê? E tem a crise para a norma, para achar. Então, o Congresso é importante. Fica-se, isso resolveu uma equação em que as pessoas não pensam exatamente no país. As pessoas pensam em salvar a própria pele, dar a lava-jato. Enquanto, em vez de superar, nós estamos tendo a déficit. Gente, a meta já foi reduzida. O papel do Congresso agora, com as medidas que estão lá, é para quê? Para tentar aumentar a receita. Entendeu? Para reduzir os benefícios, para não aumentar a receita. A minha meta, a minha presidente faz uma reunião com essa dos governadores, a pretexto de combater uma pauta-bomba, e tentando ao mesmo tempo... E sinaliza dar dinheiro. Não, e empurrando o tempo inteiro o negócio da defesa do mandato dela. É uma coisa que foi lá, foi na reunião com os governadores aliados, aí o governador Pedro Taques disse que não, que isso é assunto do Congresso. Depois, na entrevista lá, o Nicolau Dino foi falar sobre isso, teve o Alckmin dizer que não. E o Palácio ainda, o blog do Palácio, soltou a nota dizendo que, por unanimidade, os governadores defenderam o mandato da presidente. Aí virou uma coisa, né? É o meio João sem braço, né? Gente, é o mesmo seguinte. Mas o problema é que ela precisava... Sabe o que é que ela precisava? Daquela foto ali, junto com todos os governadores, para passar a ideia de que ela está com apoio político. Mas não faz a mais. A outra garra da luz, né? Ela resolveu fazer política aos 44 do segundo tempo. Mas não tem outro jeito. Ela resolveu agradar agora. Não tem outro jeito. Ela teve um mandato inteiro, mas o início do outro, nunca sentou com ninguém para conversar, nunca chamou governadores. A última reunião que ela tinha feito com todos os governadores foi em 2013, logo após aqueles movimentos, no meio daquele movimento de manifestações. Prometeu um prédio de coisa que não tem nada. Exatamente. Os governadores não gostaram de ter ficado ali de figuração. Gente, esse efeito da foto não funciona mais. Ela perdeu o time de fazer a foto. Agora, talvez, eles também não tenham gostado. Ela convocou, por exemplo, chamou os líderes partidários para um jantar, segunda-feira, no Palácio do Alvorado. E aí o Eduardo Cunha está convidando para uma ceia. Depois do jantar. Para outro jantar. Para comentar o jantar. Claro, a gente vai no jantar. Muito bom. Depois a gente faz a conta do comentário. Ele não se... Mas eu acho o seguinte, o Eduardo Cunha passou o recesso inteiro buscando pessoas que dessem apoio e solidariedade a ele diante das acusações do Júlio Camargo. Ele não conseguiu. Conseguiu muito pouco, pelo que se sabe. Eu acho que esse jantar tem um objetivo também, igual o da Dilma. Igual a reunião da Dilma, o jantar da Dilma. O Eduardo Cunha faz o jantar dele também para mostrar também que ele não está só nem isolado. que as pessoas estão com ele. E que a operação Lava Jato, inclusive, essa semana, foi para cima do PMDB. Não vai derrubar ele. Quando entra no Cabral, no setor elétrico. Então, na mesma situação. É, porque chegou agora o setor elétrico. Chegou no Ministério das Minas e Energia, que é comandado o PMDB desde... Desde que o Cabral saiu o caminho das Índias. É, o PMDB tem muito tempo. Então, todo esse período vai. Aí já tem delatores ligados ao PMDB. Então, o PMDB no Senado tem muita ligação com o Ministério das Minas e Energia. Então, o Cunha não vai ficar sozinho nessa história. A única coisa que a gente sabe é que muita coisa ainda vai acontecer. E aí, dentro disso, Helena... Porque você ainda tem muita delação premiada, algumas delas em segredo. Em segredo, tem. E a gente não sabe quem é que está fazendo essas delações e o que pode aparecer ainda aí. Tem quatro delações mantidas em sírio. A única coisa que a gente sabe é que... É o imponderável. O nome de quem fez a delação. É. A gente não sabe quem é que está delatando. Tem quatro, quatro delatores cujos nomes não estão sendo revelados. É sinal que são pessoas importantes. Não, tem geral das coisas. Não, então, isso que a Helena falou é assim, resume bem. A única coisa que a gente sabe é o imponderável. Ou seja, o imponderável político e de investigação do escândalo de corrupção. E o que a gente não sabe é o destino da vida das pessoas. É o que mexe com a sua mesa, com o seu bolso, com o seu emprego, com a vida da sua família e pagamento das suas contas no final do mês. Que está na mão dessas pessoas que estão acusadas. Então, assim, a situação é cada vez mais delicada. E o governo tem mostrado, desde janeiro, que não tem a menor habilidade para administrar isso. Para conseguir, pelo menos, isolar um pouco a economia, conseguir tocar as coisas na economia e afastar da crise política. Muito pelo contrário. Está tudo junto e misturado. Está tudo junto e misturado. Não tem como separar. A gente até falou aqui, já não passamos, mas eu acho que a gente precisava fechar um pouquinho o foco nessa volta do Congresso Nacional, nesse clima fla-flu. Porque é isso, né? É o Cunha liderando de um lado, o governo do outro e está um clima. Uma medição de forças. Vai dar as contas do governo, que são as tais pedaladas, porque o TCU vai dar a decisão e vem para o Congresso. Mas a etapa TCU, eu acho que ainda vai demorar um pouco. E fora isso, tem todas as pautas bombas do Cunha. Então, assim, como é que... E ainda com essa standard impulse aí, de olho grande, vai dar. Essa semana a presidente teve que vetar. O que é denunciar senador? Denunciar deputado. Vai paralisar, vai dar um grande nó. O clima no Congresso vai virar uma... A grande chance de que o Congresso, ao contrário do primeiro semestre, que foi marcado por um ativismo legislativo em que fizeram até muita bobagem, mas votaram, o segundo semestre já será marcado por uma grande paralisia. É a impressão que me dá. Essa semana a presidente teve que vetar a extensão do reajuste da correção do salário mínimo para os benefícios acima de um salário mínimo. Quer dizer, uma medida impopular. E agora o Congresso ameaça derrubar o veto dela. Não, o Eduardo Cunha está formalmente na oposição. Ele vai estrear semana que vem com o presidente da correção. Mas a pergunta que não quer calar, qual será o tamanho do Eduardo Cunha no segundo semestre? Eu acho que ele vai levar a oposição. Me pareceu que não, porque uma parte da oposição até já o criticou. Já saiu criticando. Você notou que o presidente do Senado mergulhou, Renan Calheiros. Renan Calheiros está descretíssimo. Depois que ele conversou olho no olho com a presidente Dilma, deu uma aliviada. Eu acho que o termômetro são as investigações em cima da Eletrobras e do BNDES. Quanto menos investigação tiver, pior vai ser para o Cunha, que significa que está tendo uma troca ali de moeda. Groteje-se um lado e deixa queimar só um na fogueira. Agora, essa questão aí do tamanho do Cunha, do tamanho que... Porque me parece... Ele tem uma bancada grande. Parece que ele tem o BND bem inteiro. Mas não é bem assim. Mas ele tem uma bancada super partidária. Pois é, ele tinha. Eu acho que ele ainda tem. Eu acho que ele ainda tem. Eu não sei quanto tempo ela durou ou se não é um castelo de cartas. Até agora ele tem. Eu não sei se... Não sei se não é um castelo de cartas. Se tiver uma denúncia importante, bem fundamentada do Procurador-Geral da República, enfraquece. Mas nesse momento ele tem uma bancada forte. Eu acho o seguinte, você tem que esperar a primeira votação de interesse dele para avaliar o tamanho que ele ficou. Até agora eu não digo nada. O Padilha está dizendo, o ministro Lezleu Padilha, que é ministro da Aviação Civil, mas cuida também do fisiologismo, é o gerente do posto Ipiranga. É da política civil. É o gerente do posto Ipiranga. O posto Ipiranga, que é o vice-governante, o presidente de Michel Temer. Segurei 200 cargos em agosto. Tá, acertou isso. 200 cargos. O dinheiro também das ideias. Com isso ele já está acomodando a base. Olha, o PMDB nunca esteve tão no governo como está hoje. Agora com esses 200 cargos, então a maioria vai para o PMDB, vai para adoçar a boca do PMDB. Vamos avaliar isso na próxima votação. O que vai acontecer? Isso vai dar para o resultado. Ou será essa disputa? Helena, existe uma coisa no Congresso que foi mais curiosa, que é o seguinte. Toda vez que você recebe um averbo, recebe um cargo, o pessoal diz não, e você está acertando contas passadas. Agora eu quero mais. Eu quero mais. Não sei, vamos ver. Isso aí é um apetite saciado. Não, isso que você colocou agora... E com o governo com a popularidade lá embaixo, então... Vamos ver. Isso que o André colocou aqui agora ao trazer o ministro da aviação, é o ponto mais exemplar. Quer dizer, o ministro, ele não está cuidando da área dele, porque ele está cuidando do posto Ipiranga, das negociações, das articulações, das nomeações do cargo. Enquanto isso, os projetos de aeroportos regionais, de construção, de reforma, que deveriam estar dinamizando a economia dentro dos programas de concessões, o governo faz o quê? Acho que esse programa de investimentos também deu um nó nele, e eu acho que vai ser muito difícil. Eu já comprei as grandes empreiteiras, doutora, não tem investidor. Porque eu acho que os investidores do exterior, que muita gente esperava, trazer estrangeiros, eles estão inseguros. Há um mês, a gente está no Brasil nesse momento. Há um mês eles tentam virar, há um mês eles tentam pelo menos virar a agenda do ajuste para a agenda do investimento, e não conseguem fazer nada. Agora, a gente já falou aqui toda essa articulação do Congresso, do que o Cunha poderia ser, mas uma colunista disse essa semana, chamada Helena Chagas, que era hora também da presidente dar uma demonstração de negociação. Por exemplo, se adiantar na redução de ministérios para a questão de menos gastos e tudo. Isso aí eu ouvi lá em São Paulo de muita gente experiente, que já foi de governo, que disse assim, olha, quando a crise está grande demais, você tem que sentar na mesa e conversar em torno de uma coisa palpável e concreta. Por exemplo, um planinho econômico, de medidas econômicas, algumas coisas, em que haja consenso entre a Dilma, o PMDB, a maior parte das forças políticas. E o governo, nesse sentido, não pode querer que o PMDB engula só o que o governo quer fazer. Tem que adotar uma sugestão do PMDB. O PMDB está sugerindo reduzir o número de ministérios, reduzir a máquina, por incrível que pareça, logo o PMDB. não é, mas é fato, o Renan Calheiros, o próprio Eduardo Pão, já falaram nisso. Reduziu o ministério dos outros, né? Vamos reduzir. É, mas se você adotar uma medidazinha que seja assim, não, isso aí é a participação do PMDB, você já muda um pouco o seu... Mas o discurso dela, o discurso dela na reunião com o nosso governador, é o contrário disso. A crisezinha vai passar ali na frente, vai vir mais aonde. Eu preciso de vocês me apoiando e pronto. Vamos voltar ao consumo, vamos crescer, isso é só uma coisa passageira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sem reconhecer a gravidade do momento e toda a suspensão. E dizendo que estou com toda a energia, só que ela falou que estou com toda a energia, olhando para baixo, lendo o negócio, a imagem dizia exatamente o contrário, quem viu isso na televisão ficou uma... O que eu acho é que às vezes o Planalto passa uma certa autossuficiência que ele não tem, porque ele precisa do PMDB, ele precisa acolher sugestões do PMDB, ele precisa da rua, não só ali perto do Palácio, a reforma do CNF. Você fez a proposta, chegou para os governadores, então tá, vocês assinam aqui a reforma e o resto eu aprovo depois, o que interessa a vocês. Não pode, não pode. Pois é, a reforma do CNF está contando com um lote na lua, gente, que é esse projeto de repatriação dos recursos. A gente sabe lá se quem tem recursos no exterior vai querer repatriar com 35% de imposto e mais ainda, se tem muito dinheiro que a gente não sabe qual é a origem. Pois é, pode ser a maior lavagem de dinheiro a maior legalização a maior legalização. Eu acho essa proposta, sinceramente, com tudo que todo mundo apoia, eu acho uma ideia meio de Jerico nesse momento. Não, assim, a ideia já foi adotada. Não estamos no momento de fazer isso. A ideia foi adotada no mundo inteiro. É boa, mas não nesse momento. não fizeram. Não com uma alíquota tão alta e não necessitando tão rapidamente do dinheiro, porque a proposta da gente surgiu para fazer caixa esse ano para poder tentar cumprir a meta. Cisos de dinheiro já. Então não surgiu para a gente tentar trazer o dinheiro e legalizar. A palavra repatriar o dinheiro, quer dizer, trazer o dinheiro para o Brasil. Você não precisa repatriar. Agora já mudou. Agora o dinheiro pela bola. Mas no mundo inteiro você não precisa. Você só avisa que ele existe e paga o imposto. E gasta. E está agatando. Não, não, gente, aí não. O mundo inteiro fez assim. Inclusive em vários países que adotaram essa política fizeram de duas formas. Se você quiser repatriar é uma alíquota. Se você quiser legalizar, declarar, botar isso tudo na sua declaração e deixar lá fora, você paga uma outra alíquota. Você paga uma coisa maior para manter lá fora. E o risco, sei lá, aí a gente vai investigar você para saber de onde que vem esse dinheiro. Porque as autoridades elas são obrigadas a investigar, né, Jair? A lei diz para não investigar. Mas não pode mais investigar porque aí você não... Se você regularizar a situação não é mais crime. Então, assim, agora, dinheiro não é carimbado. O dinheiro que repatriando ou ficando lá fora sendo legalizado pode ter dinheiro ilícito, legalizado? Pode, porque ninguém vai garantir 100% que todo o dinheiro que foi legalizado é livre. Não tem como garantir. Mas essa garantia de impunidade... E aí para o superávit vale. A gente está precisando. Essa garantia de impunidade... Suponha só o seguinte. Deu um sujeito lá, traz não sei quantos bilhões, tá, 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 tá. Diz, olha, esse dinheiro é limpo, etc, etc. Aí, um acaso, uma semana depois, uma gravação dessa, uma outra operação... Uma outra operação... Pera, ele tem esse dinheiro. E aí? Aí o dinheiro dele é limpo? O dinheiro dele é limpo, né? Pois é. Não é. Aí, lá... Ele é sujo, ele é sujo, mas o dinheiro é limpo. É o resumo da outra história. Nós vamos encerrar agora o programa com essa questão que quem sabe na semana que vem a gente possa responder. Ele está sujo, agora o dinheiro é limpo. O dinheiro é limpo ou não? Gente, essa semana... Discuti muito o que vai acontecer na semana que vem, um monte de previsão, porque realmente a semana que vem vai ser de muito pesado. E a gente volta com o papo de redação na sexta-feira para te trazer tudo o que acontece nos bastidores desse mundo político, dessa cidade Brasília. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho